Está acontecendo entre os dias 10 e 13 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba, o Fórum de Governança da Internet da ONU. Artmut Glasser, secretário-executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, fala sobre o assunto. Nós temos uma atribuição definida por um decreto presidencial de coordenar todas as atividades da internet na estrutura multistakeholder, multissetorial, que é exatamente a ideia também do IGF. Quando o secretário das Nações Unidas, no fim do processo, tanto de Genebra como de Tunis, decidiu convocar o Fórum por cinco anos, depois estendido para mais cinco anos, era exatamente estabelecer uma plataforma de intercâmbio, de experiência, de compartilhamento, porque até essa data, quando se falava em governança, a própria palavra governança lembra governo, e governo sempre lembra governo oficial, governo eleito, e não é essa a ideia. A ideia é criar uma massa crítica de discussão entre todos os setores. O Brasil teve o privilégio de já hospedar a segunda reunião do IGF, em 2007, e se nós chegamos agora em 2015, nove anos depois, comparando aquele evento com o de hoje, claramente houve uma evolução. O IGF tem duas grandes linhas de ação, um que a gente chama de Main Session, são as sessões principais, onde convidamos 10, 15, 20 pessoas para expor algumas ideias, mas tem também o que nós chamamos de Workshops, que muitas vezes são Best Practices, são coisas que deram certo em algum país, porque o outro país precisa repetir a experiência, redescobrir a roda, como dizemos muitas vezes, de uma forma muito simples. Vamos passar isso, essas informações, para outros. O fórum não é para tomar decisões, não é para ter uma moção final, uma proposta final, tem um sumário, tem algumas coisas que anotamos, obviamente, que passamos para o secretário-geral das Nações Unidas, para a própria Assembleia, mas o fórum, a parte bonita do fórum, que não é algo que obriga a votar, não obriga a chegar num consenso, porque aí se perde tempo nos detalhes, muitas vezes numa vírgula, muitas vezes numa palavra mais forte. Como é um fórum de discussão, eu não estou preocupado com o peso das palavras, eu estou muito mais querendo o conceito. Eu sempre digo, a internet é mais uma forma de comunicação, não é nova, a parte de comunicação em si, a tecnologia nova, mas nós temos rádio, televisão, nós temos jornais, nós temos tanta forma de comunicação, e agora temos uma. E não é por isso que precisamos inventar leis novas, recursos novos, ou tecnologias, sei lá, de alguma forma de controle, a censura que vale num jornal, de certa forma deveria valer também na internet. Quando eu digo censura, é no sentido de uma autodisciplina. A internet dá uma ideia que ela é mais liberal, ela é mais aberta, eu posso escrever e falar o que eu penso. Para mim, a internet, ela é tão responsável quanto no jornal. Eu não posso escrever qualquer coisa e ofender uma pessoa, vamos pegar o exemplo mais radical, fazer uma promoção de terrorismo, ou de racismo. A internet veio para ficar rápida, eficiente, todas as tecnologias têm o lado bom e o lado ruim. Nós precisamos tentar administrar isso de uma forma positiva. E eu acho que o fórum está claramente contribuindo para que isso continue como sendo uma mídia muito importante. E eu, como professor acadêmico, como professor universitário, sou um fã da internet, porque ela inclui, ela facilita a comunicação. Ainda é cara no Brasil, mas nós estamos lutando também através de propostas que se discutem no IGF, para levar propostas aos governos para reduzir taxas, impostos e flexibilizar o uso de alguma forma.